Então, gente, boa noite. Olha, a gente sempre faz essas aberturas em inglês. Hoje vamos falar em português, todo mundo aqui falando em português. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Simone Ferreira. Eu sou responsável pelo escritório do Eduqueixo SC, que fica na PUC-Rio. Lá nós temos um time, quer dizer, aqui nós temos um time de cinco orientadores e mais outros profissionais. Mas eu faço parte da rede do Eduqueixo SC Brasil. Então, na verdade, nós temos mais de 42 centros, atualmente 43 centros no Brasil. Se vocês forem no nosso site, www.educationsc.org.br, vocês vão conseguir identificar onde estão os nossos centros. E qual é o nosso trabalho? O nosso trabalho é exatamente promover a educação superior norte-americana. Então, como a gente faz isso? Dando informações para vocês precisas, atualizadas, abrangentes, sobre essa oportunidade de estudo nos Estados Unidos. Então, hoje a gente tem o prazer de estar aqui com a professora doutora Cláudia Silva, que vai conversar com vocês sobre um programa de mestrado e PhD super específico. E vai falar também da Universidade Alcola Cabala, da Universidade Universal de Massachusetts de Dartmouth. E é um prazer, então, boa noite a todos. Cláudia Silva, que prazer ter você aqui conosco. Uma pessoa, um profissional do seu calibre, que trabalha tantos anos com educação, que tem uma experiência tão rica, tão vasta, e que gosta tanto de lidar com alunos, né? Então, recapitulando, repetindo. Então, Cláudia Silva, você trabalha na Universidade de Massachusetts de Dartmouth. E hoje você tem, assim, algumas informações muito bacanas para falar do programa de mestrado e PhD em... Eu nunca lembro o nome. É Master in Portuguese Studies and Doctorate in Luso Afro-Brasilian Studies and Theory. Certo? É isso. Enorme. 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 Muito obrigada, Simone. Muito obrigado. Um prazer estar aqui. Muito obrigada. Eu vou desligar meu microfone e vou pedir para você se apresentar e começar a sua apresentação. The floor is yours. Claro. Muitíssimo obrigada. Sou eu que agradeço a oportunidade de falar do nosso programa de pós-graduação, que, como a Simone disse, é muito específico. Então, deixa eu começar. Eu tenho aqui um pequeno PowerPoint. É pequeno mesmo. São 17 slides, inclusive, e o último de agradecimento. Então, só para me guiar, só para eu não me perder, né? E, como a Simone disse, a gente tem um mestrado em Portuguese Studies e um PHD com esse nome enorme, Luso Afro-Brasilian Studies and Theory, na nossa universidade, University of Massachusetts Dartmouth. Não, ninguém sabe escrever Massachusetts, nem os americanos. Não se preocupem. E, pronto, vocês vão ver fotinhos da universidade, alguma informação sobre a universidade, se o meu... Ah, eu ia dizer, se o meu computador funcionar, pronto. A Universidade de Massachusetts é um sistema. O que significa isso? Que são realmente cinco universidades, tá? Nós somos apenas uma delas. A maior é a UMass Amherst, que a gente chama de... O sistema conhece como flagship, mas a gente também chama de Mothership. Assim, fazendo uma brincadeirazinha com Star Trek e aquelas coisas, né? A de Boston é da capital. Dartmouth-North. Lowell fica ao norte de Dartmouth. Amherst, Boston, Dartmouth-Lowell têm quase tudo, tá? O que nenhuma delas tem é o que Worcester tem. E, sim, aqui você pronuncia Worcester. Culpem os ingleses. A Worcester é focada em ciências biomédicas, tá? Então, são eles que têm medicina e tal. Dito isso, nós temos enfermagem. Aliás, um programa excelente de enfermagem. Mas, pronto, é o sistema. Nós somos uma das universidades do sistema. Acho que é mais fácil. Pronto. Aqui a gente tem uma foto da universidade, do campus inteiro. O campus fica dentro do que a gente chama Rain Road, que é essa rua, para não chegar a ser na estrada, né? Que realmente circunda o campus. Onde é que fica aí o Mass Dartmouth? Fica em Dartmouth. Mas Dartmouth, Mass, né? Dartmouth, Massachusetts. A não confundir com Dartmouth College. Se vocês quiserem dizer que eu trabalho em Dartmouth College, eu não vou me incomodar. Pode dizer. Esteja no ato. Tudo bem. Mas, não. Nós somos. E o Mass Dartmouth, Dartmouth, Massachusetts, Dartmouth College fica em Vermont. E Dartmouth fica a 35 minutos da capital do estado de Rhode Island, Providence. Fica a mais ou menos uma hora e vinte de Boston. Não, porque fica no sul do estado de Massachusetts, tá? Boston não. Boston está no meio, mais ou menos, para o norte de Massachusetts. Fica perto de Cape Cod, que vocês talvez já tenham ouvido falar. E fica o campus. Fica a vinte minutos da praia de Dartmouth, tá? A gente está quase... Quer dizer, o campus não está a beira-mar, mas a cidade de Dartmouth, sim, tá? Fica a beira-mar. E aí vocês vão dizer, mas dá para ir à praia? Dá, gente. No verão, dá. Tem verão, tá? No final da primavera, no começo do outono, dá para ir à praia. Depois dá para caminhar na praia. Vocês estão vendo que dá para caminhar. Tá legal. A universidade. Um pouquinho sobre a universidade antes de a gente entrar no programa propriamente dito. A gente é um campus, uma universidade relativamente pequena. São cerca de sete mil e quinhentos estudantes, dos quais mais ou menos dois mil são estudantes de pós-graduação em diferentes programas, tá? Eu só destaquei os de... Destaquei. Só listei o número de programas de doutorado. Foi falha minha. Há vários de mestrado também. Mas pronto. Um dos programas de doutorado é o nosso, naquele nome enorme, Luso-Afro-Brazilian Studies and Theory. E o mestrado, como a gente havia mencionado anteriormente, em Portuguese Studies. Tem muita diferença? Não, não tem muita diferença. É só realmente para ter dois nomes para dois programas distintos. Aqui nessa foto, deixa eu só mencionar que vocês estão vendo uma estrutura comprida. Isso é o que a gente chama campanel, que é uma estrutura que à noite fica iluminada. Dependendo da época do ano, eles usam iluminação diferente. É bem legal. E o relógio bate a cada 15 minutos e na hora bate, as tantas, quantas horas forem. E para a esquerda, vocês veem a biblioteca, que vai ter mais foto, só porque é o melhor prédio que a gente tem. Ah, e como vocês estão vendo, o campus foi construído no estilo brutalista. Se por acaso tiver alguém aí, ou do Rio ou de Brasília, a UERJ foi feita no estilo brutalista, a UNB é no estilo brutalista. É aquela coisa com muito cimento. Como eu disse, a biblioteca. A biblioteca, no meio, vocês têm uma foto externa da biblioteca. Ela foi renovada há 11 anos. O campus foi inaugurado em 60 e 70 e algo. Comecei nos anos 70. Começaram a construir no começo dos anos 60, terminaram no começo dos anos 70. Então, precisava de uma renovação. Isso aconteceu há 11 anos, quando foi reaberta. Enfim, eles reabriram a biblioteca em 2012. E passou a ser um espaço muito agradável de se estudar. Aqui à direita, na foto da direita, vocês têm o que a gente chama de living room, que é um espaço onde as pessoas podem tanto estudar quanto conviver. E à esquerda tem simplesmente mesas e tal. Tem muito mais na biblioteca. Mas, enfim, só queria mostrar um pouquinho do nosso prédio mais interessante, onde as pessoas realmente passam tempo estudando. LARPS, Liberal Arts, é o nosso prédio. É o prédio onde fica o Departamento de Português. Ah, eu esqueci um detalhe importante. O Departamento de Português. Departamento de... Nós temos um Department of Portuguese. Eu vou falar de nós, ou seja, nós professores, no minutinho. Mas eu queria destacar que é um de dois departamentos nos Estados Unidos inteiros, inteiros, no país inteiro, pronto, dedicados, é um de dois dedicados a estudar língua portuguesa, culturas lusófonas. O outro fica na Universidade, na Brown University, que fica em Providence. Então, esses campos desses dois, essas duas universidades estão a meia hora uma da outra. O resto, no resto do país, português está ou num departamento de Spanish and Portuguese, ou num departamento de Modern Languages, ou Romance Languages, ou algo que o valha, quando está, quando existe português. Não há português em todas as universidades norte-americanas, muito longe disso. Mas nós temos o privilégio de ter um departamento dedicado ao estudo da língua portuguesa e das culturas lusófonas. E pronto. E essa, aqui no lado esquerdo, nós temos um dos nossos atriums. Inclusive, dá para ver ali, eu não sei se... Não, vocês provavelmente não veem o meu mouse aqui. Veem? Não. Não, pois é. Enfim, o que eu estou tentando apontar e vocês não estão vendo, é um lugar onde tem computadores, onde as pessoas podem usar uma das várias estações, onde há computadores para as pessoas usarem e tal. Mas, hoje em dia, todo mundo vai com o seu laptop, vocês veem por ali pessoas trabalhando nos seus próprios laptops, né? E, à direita, vocês têm uma foto da primavera. Já fiz um contorno, eu estou na primavera. E o LARX por fora. E, aí, vocês podem perguntar... Ah, mas se eu for para ir, tem onde... Tem alojamento, tá? Tem onde comer. Então, essas duas fotos são uma dos alojamentos, assim, alguns, dois dos prédios, dois ou três, eu não sei porque eles mais ou menos se interligam. Enfim, dos prédios mais novos, mais recentes, que foram inaugurados na pandemia. Ai, meu Deus. Pleno 2020, eles ficaram prontos. Realmente, só foram acolher estudantes em 2021. E, à direita, vocês têm The Grove, que é o refeitório. É um refeitório, como vocês estavam vendo, de self-service, onde as pessoas têm café da manhã, almoço, jantar. E tem comidas bastante interessantes. Tem, para todos os gostos, tem o que eles chamam de stations, né? Tem vegetariano, vegano, tem carne, tem... Enfim, tem um salad bar com vegetais frios e tal. Mas, aí, vocês também podem se perguntar, se eu for para ir, eu tenho que morar em alojamento? Não, não tem. A maioria dos nossos estudantes de pós-graduação não moram em alojamento. Realmente, alugam alguma coisa lá, enfim, ali por perto. Ou em Fall River, ou em New Bedford. Fall River, New Bedford. New Bedford são cidades próximas. Dartmouth fica mais ou menos entre as duas. É um pouquinho mais perto de New Bedford, se eu não estou enganada. Mas, muita gente aluga alguma coisa e até costumam compartilhar, não é? Uma casa, um apartamento, para os custos não ficarem muito altos, né? Mas, pronto. As pessoas passam tempo no campus, muitas vezes almoçam por ali, e é uma opção que não é super cara nem nada. É bastante incômodo. Começando, então, entrando nos nossos programas. O que a gente tem listado? O que são learning outcomes? São, acho que vocês traduzem, vocês têm objetivos de aprendizagem? Tem, né? Então, são os nossos objetivos de aprendizagem. E vocês vão ver que do mestrado para o doutorado, eles não são muito diferentes. Eles são bastante parecidos. A diferença realmente é, é assim, aqui a gente diz demonstrate advanced knowledge, e no PHD a gente vai dizer in-depth knowledge. porque, no mestrado, pronto, você tem, você vai ter 30 créditos, eu nunca lembro esses números, mas eu não estou em erro, são 30 créditos de cursos, seriam 10 cursos, mais 6 de tese. Se fizer tese, porque não precisa fazer tese, pode, a pessoa pode obter o mestrado prestando um exame, diferente, óbvio, do doutorado, em que sim, é preciso escrever uma tese. E, por falar nisso, tese e tese, por que eu estou usando tese para os dois? Porque, em inglês, ou pelo menos nos Estados Unidos, eu não vou dizer nada a respeito do inglês do resto do mundo de língua inglesa. Nos Estados Unidos, a gente fala em MA Thesis e PhD Dissertation. E eu sei que no Brasil é o contrário, é dissertação de mestrado e tese de doutorado. Então, para eu mesma não me confundir, eu chamo tudo de tese. É mais fácil, é tudo tese. Então, voltando, para o mestrado, não é necessário fazer uma tese, mas tivemos, temos alunos que não fizeram tese no mestrado. mas a gente ainda espera que sejam capazes de, pelo menos, desenvolver e aplicar algum tipo de habilidades relativas à pesquisa. Em relação ao nosso terceiro ponto, Chosen Field of Study, eu vou chegar lá em um minutinho, mas estão aí, pronto, os nossos objetivos de aprendizagem. E esses são os objetivos de aprendizagem do PhD. Então, vocês estão vendo que não tem grande diferença, exceto que tem ali um Contribute to existing scholarly discourses e present research findings. Ali a gente já espera, no doutorado, que as pessoas, de fato, participem de congressos, de fato, comecem a publicar, até mesmo antes de defender a tese de doutorado, o que aqui a gente chama de dissertation. Na foto, a gente tem a professora Ana Globuts, com dois orientandos dela que já se formaram, a Serena Rivera está em Pittsburgh e o Fernando Beleza, sim, Beleza é o sobrenome dele, ele é português. Ele está em Newcastle, na Inglaterra. Só para fazer uma propaganda básica, tá? De como a gente consegue que as pessoas que se formam conosco tenham cargos em universidades e continuando a propaganda, e agora, para puxar a minha sardinha, uma das pessoas que se formou comigo hoje dirige o programa de língua portuguesa da Harvard. Enfim. Bom, claro que a proximidade geográfica ajuda, né? Mas pronto, está aí os nossos objetivos de aprendizagem do programa de PHD. E como eu disse, a gente espera realmente que as pessoas, e acontece, né? As pessoas, de fato, participam de congressos e, de fato, começam a publicar bem antes de se formarem, até porque, se isso não acontecer, o mercado, como vocês sabem, porque não é muito diferente no Brasil, o mercado acadêmico é muito competitivo. Se as pessoas não começarem a construir o seu currículo antes de terminarem o programa, seja qual programa for, elas não vão ter muito sucesso na busca por empregos. Então, da mesma maneira que nós temos pessoas que se formaram e se foram muito bem sucedidas em conseguir bons empregos, temos outras que não, justamente porque não seguiram esse caminho. Por mais que a gente incentivasse, por mais que dissesse precisa publicar, precisa apresentar, ah, estava ocupado fazendo isso, ou isso, ou aquilo, trabalhando, enfim. e aí não conseguiram uma posição acadêmica, estão dando aula em ou algum college, ou escola pública, né, as escolas públicas aqui em Massachusetts pagam muito bem, essas pessoas não estão mal em termos de salário, mas não tem a posição acadêmica que alguém com um PHD espera ter, né, e deixa eu deixar claro, não vai nada aqui, zero, contra professor de escola, por quem eu tenho o maior respeito, trabalho com, ajudo a formar, tá, e se é esse o seu objetivo, eu dou muita força, porque aqui em Massachusetts, paga-se muito bem e paga-se melhor ainda a quem tem diplomas de mestrado e mais, mais, muito mais de doutorado, então não vai nada aqui contra, mas se o objetivo é seguir a vida acadêmica universitária, então sim, é importante pesquisar e publicar. e agora, pronto, pesquisar e publicar o que? Olha, nós somos no nosso departamento quatro pessoas, a professora Ana Kogutska, como eu mencionei, o professor Dario Borim, o professor Vitor Mendes e eu. A professora Ana Kogutska, eu sei, esses sites aqui, Zoom não tem link, o link é só para mim, não funciona para vocês, mas está registrado e não é muito difícil achar, o site que eu estou indicando para a professora Ana Kogutska é realmente um site chamado Research, e ela é a única que fez isso, os outros três não tiveram muita, muita, enfim, vontade de fazer isso. O meu tem o meu currículo, nesse momento de 2022, eu vou tentar, vou mandar um atualizado para eles ainda essa semana. Mas pronto, a professora Ana Kogutska se especializa em literatura essencialmente portuguesa, mas ela já trabalha, ela sim, trabalha com outras literaturas, inclusive brasileira e literaturas lusófonas africanas, tá? A pesquisa mais recente dela está relacionada a autores e autoras LGBTQIA+, de Portugal, tá? Ela trabalha muito com questões feministas, já orientou teses, uma que me ocorre é uma sobre a Paulina Chiziani, como vocês devem saber, autora angolana, não é? Enfim, a pesquisa dela se volta para questões de gênero. A professora Kogutska tem também dá aula no departamento de Women's and Gender Studies, eles não têm um programa de pós-graduação, então é só nível de graduação, mas ela dá aula tanto no nosso departamento quanto em Women's and Gender Studies, justamente porque é nessa área que ela se especializa. O professor Dário Borim, como eu, é brasileiro e vocês devem estar se perguntando a professora Kogutska, ela é de origem polonesa, mas fala português melhor do que qualquer pessoa aqui, tá? Não é exagero. E fala português para os meus ouvidos com sotaque português. Para os ouvidos dos portugueses eu não sei. O professor Dário Borim é brasileiro, de Minas Gerais especificamente, ele se especializa em literatura brasileira, literatura e cultura brasileira, porque ele tem muita coisa publicada sobre crônicas. uma das coisas que ele faz é estudar crônicas, mas ele também dá aula sobre... Já deu seminários na pós usando música. Ele também tem um curso sobre teatro. Ah, tem um curso que os alunos da graduação amam, que é sobre cinema brasileiro. então ele trabalha com manifestações culturais brasileiras mais amplamente falando. O professor Vitor Mendes é português e trabalha com literatura portuguesa. A pesquisa dele se volta mesmo para autores e autoras de Portugal. pessoas que trabalharam com ele há dito isto. Ele já trabalhou muito, por exemplo, com o Machado de Assis. Houve uma pessoa que estudou com ele cuja tese de doutorado foi sobre Machado. Então, também, não é só literatura portuguesa. mas a pesquisa mais vincente dele versa sobre pessoa, que, aliás, a professora Kogutska também estuda, estudou muito, mas o professor Vitor Mendes atualmente está trabalhando a respeito de ecocritica, ecocriticism, e vem escrevendo a respeito de pessoa, mas já escreveu muito a respeito do Almeida Garrette e outros autores portugueses. E chegamos a mim a única que não trabalha com literatura, nem com... Eu sou linguista, a minha formação é em linguística, tá? A minha formação é em sintaxe, em teoria sintática, eu não trabalho com teoria, aliás, eu não trabalho com linguística aspas dura, com teorias desse gênero, desde que terminei meu doutorado em 99. Desde então eu me voltei mesmo para linguística aplicada amplamente falando, e desde que vim para cá em 2005, eu voltei a minha pesquisa principalmente, não apenas, mas principalmente para língua de herança, porque o nosso público é composto principalmente de falantes de herança de português. O que é um falante de herança? Se alguém não sabe, são pessoas que aprenderam português fora de países de língua oficial portuguesa e em geral na família. Então, costumam ser filhos e filhas, netos e netas de falantes de português. Não é? E antes eu mencionei que Dartmouth é uma cidade que fica entre Fall River e New Bedford, que são cidades de médio porte, são cidades que não são pequenininhas. E essas, a nossa região, inclusive e principalmente Fall River e New Bedford, historicamente tiveram uma imigração de língua portuguesa muito grande. Primeiro, portugueses e cabo-verdianos, na época que cabo-verde era colônia de Portugal e eles eram cidadãos portugueses. Mais tarde vem brasileiros que foram principalmente para Fall River. Boston tem muito mais brasileiros do que aqui, mas nós temos sim brasileiros. Eu também mencionei que o nosso campus fica perto de Cape Cod. O Cape tem uma uma das maiores populações de imigrantes brasileiros, não só no estado de Massachusetts, que por si só já tem uma das maiores populações imigrantes brasileiros dos Estados Unidos, mas do próprio país, dos próprios Estados Unidos. Então, nós estamos muito perto dessas populações falantes de português. Então, eu acabei me voltando para o português língua de herança e, como estou aqui, há 18 anos. Então, tenho aí uma estrada de 18 anos quase que apenas nesse campo, mas não somente. recentemente, inclusive, esse fim de semana, eu estava numa, numa, o que a gente chama de conferência, no Brasil, um congresso sobre o ensino de português, mas apresentando a respeito de gênero. gênero, enfim, kind of a long story, porque começou, sei lá quando, com uma pesquisa a respeito de gênero gramatical e aquisição de gênero gramatical e se voltou para a linguagem inclusiva. E eu estava apresentando a respeito da linguagem inclusiva no Brasil. Pronto. Ah, e além de nós quatro, nós temos um professor ou uma professora visitante por ano em diferentes áreas de especialização. Mais recentemente, tive, esse ano, ok, quando a gente pensa em ano acadêmico, a gente pensa de setembro a maio. Então, quando eu digo esse ano, foi tanto esse ano acadêmico, esse que passou, ano acadêmico como ano de calendário, não, ano de calendário não, foi no outono. Tivemos uma, deixa eu me corrigir aqui, quando foi que eu dei aula, eu dei aula na pós, eu dei aula na pós e na primavera foi, então não foi no outono não, foi na primavera, então foi esse ano mesmo, 2023. Tivemos uma pessoa com uma super especialização, ela deu aula sobre o cinema português durante o salazarismo. Foi assim, e ela por acaso se especializava exatamente nisso. No ano anterior, tivemos uma pessoa especialista em tradução, já tivemos, no ano anterior nós tivemos duas pessoas, uma em cada, por causa da pandemia, a gente não tinha tido ninguém, então tivemos uma em cada semestre, então um semestre foi uma pessoa especializada em tradução, o outro semestre foi uma pessoa, um professor que está na Queen's University de Pelfast, especializado em ciências políticas, já tivemos um professor especializado em jornalismo, já tivemos um professor, já tivemos a professora Bella Bela Feldman Bianco que é antropóloga, enfim, vários campos de especialização, vem, desde que trabalhe com culturas lusófonas, pode se candidatar e a gente recebe diferentes pessoas todo ano. isso aqui é só uma foto de nossos estudantes, a primeira à esquerda, olhando bem para a câmera, é a Jaqueline Ristl, foi minha aluna, formou-se, essa é a formatura deste ano, agora, maio de 2023, à direita da Jaqueline tem a Maria Routil de Branco defendendo a sua tese de doutorado no tempo da pandemia, depois, antes da pandemia embaixo temos eu, a Cristiane, a Elisandra, hoje ela é Elisandra Paris, hoje ela é Eli Paris e a professora Kogutska muito antes da pandemia, isso foi 2017 e depois embaixo a pessoa que aparece mais à frente é o nosso reitor, tá? logo atrás dele vocês veem um homem de barba, esse era o professor ai, que agora daqui a um minuto eu vou lembrar o nome dele, mas era o professor da Queen's University de Bell Castle que estudava ciências políticas em história e trabalhava com movimentos em Moçambique e alguns de nossos alunos e alunas ou eu deveria dizer alunos e o que é que me interessa mais a todo mundo ajuda financeira assistant ships tá? a gente tem sete no total são sete por ano não, não são sete por ano são sete no total tá? dessas sete seis são para dar aula de alguma maneira seja em sala de aula seja como assistente mesmo assistente se for assistente será provavelmente dos cursos online nós temos cursos de língua online uma delas é uma graduate fellowship tá? desses seis três tem que ser falantes de português europeu isso reduz o número de assistantships disponíveis para falantes de português que não seja português europeu ah português europeu a gente inclui os africanos tá? então para falantes de português brasileiro nós temos realisticamente falando quatro três teachips e a graduate fellowship e acaba sendo assim que a coisa se divide tá? a gente acaba tendo três falantes de português europeu raramente aparece uma quarta pessoa este ano acadêmico nós vamos ter quatro falantes de português europeu mas é uma é uma mera coincidência ah um mero acaso de vezes mas normalmente são quatro para falantes de português brasileiro ah é grandes fortunas não gente não é são 18 mil por ano para TAs a pessoa que é agraciada com essa graduate fellowship ganha 24 mil por ano tá? a diferença é que quem tem TA fellowship teaching assistantship e ganha 18 mil por ano só aspas no só né? mas o contrato é de setembro é como o nosso de professores é de setembro a maio tá? e as aulas terminam na última semana de abril então muito efetivamente falando é de primeiro de setembro ao final de abril porque depois nós professores temos muita coisa para fazer depois que as aulas terminam TA's não tem porque porque recebem os cursos prontos eu preparo tudo eu esqueci de dizer que eu sou a pessoa que que como professora que se especializa em ensino e aquisição eu sou a pessoa que coordena os cursos de língua portuguesa então quem dá aula os estudantes do pós-graduação que dão aula já recebem os cursos prontos tem que aparecer para dar aula né? tem que tem que aparecer tem que ir lá para dar a aula mas recebem os cursos prontos eu forneço treinamento eu forneço orientação eu vou lá e visito as aulas vamos ajustando se for alguma coisa se houver alguma coisa que precise ser ajustada então tem todo um apoio e terminando as aulas a única coisa que se precisa fazer é fechar as notas e tudo isso é feito no nosso na nossa plataforma online né? cada universidade tem a sua plataforma online tudo isso é feito na plataforma online é fechar a nota um abraço tchau vai cuidar dos teus trabalhos de final de semestre porque é final de semestre né? então 18 mil é muito dinheiro não, não é muito dinheiro tá? dá para viver a maioria das das pessoas que vem que vem ou do Brasil ou de Portugal ou da África vivem mesmo com esse dinheiro e assim lembrando os meus tempos de estudante de pós gente eu estou falando aqui não cala a boca desculpe Simone a gente vive pobre tá? e é isso até defender a proposta de tese que é ABD all but dissertation a pessoa tem que fazer três cursos por semestre nove créditos isso aqui que é importante eu só agora percebi que falei demais custa 60 dólares para se candidatar tem que enviar o histórico tem que enviar um statement of purpose de preferência em inglês mais coisa de uma duas páginas três cartas de recomendação sim em inglês um writing sample em português qualquer trabalho de faculdade serve tem que ter TOEFL ou TOEFL ou IELTS tá? IELTS não sei como é que pronunciei isso eu digo IELTS obviamente eu pronunciei errado enfim aquele exame que é britânio tá? e depois vocês vão ter o trabalho de tentar colocar esse site aí que tem toda a informação que vocês precisam mas uma coisa que vai reaparecer eu espero no último slide é o meu e-mail estejam à vontade para entrar em contato comigo coisa mais fácil do mundo gsilva arroba umess com dois s d.g isso aqui é só uma é um print como vocês dizem do site onde você se candidata né vai lá e clica em graduate application e vai quando você chegar lá vai ter lá um apply now e tem ali um submit an application via the online portal e tá aí toda essa informação desculpem e só pra ter certeza sim tá aqui tanto o meu e-mail eu volto ao outro slide de perguntas quanto o e-mail da professora Ana Koguska que é a graduate program director e agora a Simone vai me bater porque eu disse que falava 30 minutos e falei 44 desculpa não vou nada eu tô achando ótimo você explica muito bem você é uma figura eu tô adorando eu tô prestando atenção e eu tenho uma pergunta eu sei que todo mundo tem pergunta eu queria abrir para as perguntas mas eu tenho uma pergunta também é uma pergunta que eu tenho certeza que a Magnolia que tá aqui que também é orientadora que o David também que é orientador de São Paulo tá aqui que eles também recebem que é assim bom vocês recebem muito né um número infinitamente maior óbvio do que o número de vários né sinal das contas se vocês estão olhando uma application por que que alguns alunos se destacam e são esses que são aceitos que se destacam muito e os outros não em outras palavras o que que o aluno tem que fazer para aumentar a chance de aceitação mais do que aumentar a chance de ser aceito é aumentar a chance de ganhar uma bolsa e uma coisa que eu não mencionei é que para o ano que vem 24 25 nós vamos ter pelas minhas contas pelo menos duas bolsas disponíveis para falantes de português brasileiro abertas ano que vem porque tem gente terminando tá então vai ser um daqueles raros anos em que a gente de fato tem mais de uma bolsa para falantes de português europeu talvez haja três realmente mas eu eu garanto duas tá isso vai começar no fall 2024 24 24 exatamente porque enfim aí respondendo ou tentando responder a sua pergunta o que é que a pessoa pode fazer lembra daquele writing sample a gente olha muito isso a gente olha muito nossa isso aqui é uma pessoa que realmente se destaca no que se interessa na área que for né pode ser literatura pode ser cultura pode ser ensino de língua pode ser o que for mas que realmente faz um bom trabalho que realmente se interessa o statement of purpose mostrar que tem uma trajetória que se volta para estudo né que tem interesse que tem uma história que não quer só tentar sair do Brasil sim eu entendo eu também vim estudar nos Estados Unidos eu também saí mas o que que a gente está olhando a gente está olhando o statement of purpose a gente está olhando o writing sample as cartas de recomendação claro porque a gente lê nas entrelinhas da mesma maneira que a gente recebe cartas a gente escreve cartas a gente sabe direitinho o que é que não está dito tá então peçam cartas há professores de quem vocês realmente foram bons alunos né com quem vocês realmente se dá matérias que vocês realmente gostavam que foram excelentes que se destacaram para que a pessoa possa escrever honestamente a respeito de vocês tá porque realmente isso tudo vai pesar mais do que o próprio histórico mais do que as próprias notas porque por exemplo a gente recebe estudantes de Portugal e em Portugal eu sei lá eles tem alguma coisa contra dar 20 lá a nota vai de 0 a 20 20 valores e não é não é nota eles chamam de valores 20 valores não existe ninguém tem ninguém tira 17 é uma assim fora é excepcional é fora do comum então se a gente for julgar por nota né vai variar demais de universidade para universidade vai variar de país para país vai ter uma variação tão grande que a gente tem que olhar essas outras coisas então eu espero ter mencionado mais ou menos né e a magnólia tem perdido isso na verdade eu vou acrescentar minha pergunta era muito parecida com o que Simone fez mas e se a pessoa você falou em um writing sample né se a pessoa tiver alguns que esteja realmente conectado há a possibilidade de apresentar mais de um ou escolhe apenas um como é tem que escolher um o sistema só vai aceitar isso tudo é feito automaticamente né vocês tem que mandar pdf de tudo ah um detalhe importante a candidatura só chega a nós para avaliação depois que estiver absolutamente completa e tá assim ah tá faltando uma carta de recomendação se tiver faltando um detalhe por menor que seja nós não nem sabemos que alguém se candidatou porque o sistema não fechou não mandou para nós tá então quando a pessoa inicia a candidatura ela então pode ir entrando no sistema para verificar se falta alguma coisa e se houver perguntas dúvidas tem que entrar em contato com graduate studies para saber o que está faltando tá porque as vezes a pessoa já houve em muitos casos as pessoas entravam em contato conosco porque sabem os nossos e-mails né óbvio ah eu não sei o que está faltando né nós nós porque a sua candidatura não chegou nós não temos ideia do que possa estar faltando não temos nem ideia tem que entrar em contato com graduate studies se estiver faltando alguma coisa para eles dizerem falta isso e aquilo se não tiver óbvio né eu nunca me candidatei para o meu programa portanto eu não sei não tem eu não tenho nem como ver eu já já cliquei lá não tem nem como eu ver qual é esse processo e quem como é que funciona o site não tem eles entendem que eu sou eu você não sabe nem dizer se tem um checklist tem tem um checklist isso eu sei dizer tem um checklist sim então você vai tendo a ideia de que está completando exatamente exatamente mas às vezes passa alguma coisa é um detalhezinho e tal né mas tem sim maravilha Glaucia gente perguntas vamos abrir para perguntas quem tem dúvidas ou todo mundo já sabe tudo o que fazer para se candidatar para o master ou então para o PhD outra coisa maior chance de de bolsa doutorado um detalhe importante importantíssimo não é preciso ter mestrado para se candidatar ao doutorado pode sair da graduação para o doutorado tá importantíssimo Taylan só uma linguista para acertar meu nome né Glaucia tá escrito boa noite você pediu para a Tainan se apresentar Tainan gostaria muito do Education USA tô bem feliz assim esse ano tendo várias atividades de preparação para o PhD e eu tô com essa intenção tô com os olhos abertos aí procurando o melhor best fit e daí a universidade da Atmalf entrou assim na minha vida de alguma maneira porque eu já tenho uma amiga que tá a Thaís Almeida por acaso a Thaís a Thaís é Almeida é né a Thaís sim pra mim é só Thaís porque a gente fica juntas no movimento negro né então a Thaís é maravilhosa e e aí ela tá já aí tudo né ficou super contente a gente trabalhou juntos e agora eu comecei a ir atrás também pra saber quais as possibilidades de fazer a minha pesquisa né eu faço pesquisa com oralidade comecei no mestrado então pesquisa sobre a contação de histórias como a epistemologia oral pra pensar questões literárias e culturais né pensando nas questões de representação representatividade né como se dá esse discurso da literatura efetivamente e agora no doutorado eu pretendo fazer isso em cima de uma pesquisa de campo né essa é a ideia eu tenho um podcast que se chama A Cor da Voz é um podcast afrocentrado ele tá em 42 países agora eu falei isso com muita alegria né eu sou professora agora o podcast vou procurar está disponível em todas as plataformas todas as plataformas vou procurar já anotei e aí o A Cor da Voz ele surgiu na verdade eu sou professora voluntária da extensão da Federal do Rio Grande do Sul e ele surgiu na verdade desse embate que a gente tem de pensar conceitos relacionados à negritude e que não chega a um público não acadêmico né a gente sabe que muitas vezes a gente fica com a nossa pesquisa restrita né ao nosso próprio grupo assim e aí a minha ideia é sempre fazer essa interrupção social porque nós somos pesquisadores né e então tem que chegar nas pessoas né no dia a dia no cotidiano e a ideia então é fazer a minha pesquisa é pensar a estrutura literária dos discursos né dessas narrativas que estão presentes no A Cor da Voz né eu já tenho muito material disponível né tenho essa construção com mulheres negras de todo o Brasil e brasileiras que estão fora do Brasil e aí vem a minha questão de pensar de como esse projeto talvez pudesse se encaixar né se a literatura negra é oral tá dentro do do programa porque muitas vezes a gente acaba só na escrita né eu sei que nem todos os programas atende a oralidade então essa mais que é a minha dúvida olha Painan é nós somos completamente abertos a muita coisa já tivemos gente pesquisando deixa eu falar dos meus que eu me lembro melhor já trabalhei com eu as pessoas vão lá e trabalham com o mercado de trabalho não não é bem assim as impressões de falantes de português sobre os locais de trabalho em Massachusetts só pra assim mais fora de língua de herança até que não enfim não completamente mas muito sociolinguística né a Jaqueline que se formou agora trabalhou bem tá é língua de herança mas ensino de pré kindergarten é um troço que eu nunca nem pisei numa escola né numa aula de pré jardim de infância eu tive um aluno lamentavelmente mestrado ele se recusou a continuar o doutorado mas enfim que pesquisou lá atrás lá atrás a gente tá falando de 2007 tá pesquisou manifestações de homens gays no Rio de Janeiro num site online o que que isso tem exatamente a ver e foi meu orientando o que que tem a ver com língua de herança eu te digo nada tá mas lá fui eu aprender sobre língua e gênero língua e sexo e tudo isso pra poder orientar aquele trabalho que ficou modéstia a parte maravilhoso e aliás não de maneira aleatória vim eu esses anos todos depois trabalhar sobre linguagem inclusiva tendo já aquele arcabouço lá de 2006 2007 a respeito do assunto então Tainan eu não tô vendo o impedimento porque se não na oralidade eu tô eu tô assim eu tô I'm failing to see the problem tá eu tô vendo uma oportunidade maravilhosa tá se a questão é trabalhar o dado oral ele tem que ser transcrito né pra gente poder trabalhar ele vai ter que ser transcrito então eu não tô percebendo aliás eu já tô até muito interessada porque isso vai ser transcrição e vai dar um corpus maravilhoso pra se trabalhar língua eu disse isso não mas não não dá pra fazer várias coisas com um mesmo corpus tá então eu acho que não sou só eu eu acho que os meus três colegas ficariam assim super entusiasmados com essa possibilidade muito obrigado Glaucia isso me deixa eu digo essa reunião né a Fernanda que é a nossa advisor disse eu acho que tu tem que ir porque eu tava assim será que tem a ver com a minha pesquisa tem que eu digo vou ir e tá sendo ótimo estar aqui hoje obrigado sou eu que agradeço e te incentivo eu sei 60 dólares não é baratinho tá mas eu espero que você consiga se candidatar com certeza esse programa do opportunity na verdade é uma oportunidade né e todos os nossos todos os nossos applications são financiados pela education então tá tudo certo jóia beleza obrigado pra quem não está em opportunity 60 dólares hoje em dia está no no lado mais barato dessas dessas taxas né hoje em dia dependendo da universidade você tem taxa de mais de 100 dólares e eu sei sei lá o que que tá o dólar hoje quase quase 5 né baixou não tá 5 baixou mas ainda assim não é pouca coisa né mas enfim mais perguntas eu não sei se tinha pergunta no chat acho que não porque eu não acompanhei acho que não a gente tem mais uma última pergunta eu peço desculpas Flávio olá gente boa tarde boa tarde ou boa noite pra mim é boa tarde eu tenho só duas dúvidas pequenas em relação ao programa se há um programa com questões interdisciplinares que eu gostaria de trabalhar mais dentro dessa perspectiva e como é o código de conduta da universidade que eu tenho essa curiosidade agora você vai me dar um segundinho pra eu de fato colocar no site o pra falar sobre interdisciplinaridade é o nosso programa conta com a colaboração de professores espalhados pelas humanas e ciências sociais que pesquisam o mundo lusófono mais amplamente falando tá então por exemplo uma professora da sociologia orientou uma tese no nosso departamento foi a principal orientadora então às vezes tem o que acontece esse foi o único caso realmente o que acontece mais frequentemente é que um de nós seja orientadora ou orientador e a banca conte com professores de outros departamentos da antropologia da história das ciências políticas em ou seja humanas ou do departamento inglês inclusive em humanas ou ciências sociais né para esses casos que não estão diretamente inseridos nas nossas áreas gerais então é um programa que aceita sim muito bem acolhe muito bem a interdisciplinaridade se o nosso site student conduct policies and procedures não é isso que eu estou programando eu estou programando student conduct não aqui tem formulário oh meu Deus se tem uma coisa às vezes o que funciona melhor é ir para o google code of conduct UMass Dartmouth tem que colocar UMass Dartmouth infelizmente uma das nossas falhas e é melhor logo revelar isso para vocês é agora achei é o nosso site aqui tem o nesse site você pode baixar o arquivo tá lá download file do student conduct Flávio a gente não costuma ter problemas com alunos tá não só da pós da pós realmente não mas é que como os nossos alunos de pós vão dar aula né são professores e professoras podem ter algum receio em relação ao que os da graduação podem fazer a nossa população é uma população em geral não todo mundo mas a maioria é o que a gente chama first generation college student então é um pessoal que mais do que causar problema é um pessoal que aprecia o fato de estar lá né de ter a oportunidade de cursar faculdade então via de regra são pessoas fantásticas como o mundo inteiro depois da pandemia houve aí uma pequena mudança de comportamento porque eles passaram dois anos sem ter que interagir em pessoa então hoje em dia depois da pandemia aumentou sim o número de pessoas com ansiedade e aprender língua sem falar com outra pessoa é impossível então a gente vem né enfrentando isso mas nada que o nosso ótimo jeitinho não solucione isso responde a sua pergunta Cláudia obrigado Cláudia que sessão interessante rica é o conteúdo assim sabe passado de forma didática leve eu tô saindo assim rindo porque sabe você participa de uma gente são sete e meia da noite todo mundo trabalhou né e assim foi leve foi muito gostoso eu peço desculpas por não ter contado o tempo eu devia ter feito isso que falta de profissionalismo de maneira alguma eu que tô aqui pra controlar o tempo e assim eu vi as pessoas ficando às vezes você vê que a sessão tá longa as pessoas vão saindo mas não ficou muita gente tava super interessante você trouxe exemplos eu acho que isso foi muito bacana e você começou de um jeito bacana mostrando a universidade eu acho que as pessoas meio que foram passeando pela universidade com você isso foi muito agradável saber dos programas saber das possibilidades sério mesmo foi então assim saber das possibilidades que isso não precisa ficar no plano do sonho ah eu quero eu quero o que eu tenho que fazer eu acho que você deixou muito claro aqui a possibilidade realmente desse sonho que as pessoas têm de se concretizar e que a universidade vocês estão muito abertos pra receber pessoas com né com áreas de pesquisa assim interesses totalmente diversos entendeu e você tava falando eu tava aqui pensando se eu fosse mais nova o que tu ia fazer até eu pedir pra lá estudar eu sou psicóloga pra gente não é não é minha área mas assim que bacana então assim se eu tenho uma coisa pra falar são duas coisas na verdade novamente reforçar o que eu já havia falado antes muito mas muito muito obrigada mesmo vamos fazer outro e segundo lugar parabéns pelo trabalho tão bacana tão fantástico que vocês fazem é Educação SA em nome do Educação SA e todos os nossos colegas aqui nós agora somos quatro orientadores aqui tem a Magnolia tem o Davi tem o Pedro e tem o eu estamos felizes por estar aqui e saber que é uma universidade tão bacana tá aí de braços abertos esperando abraços abertos esperando os alunos os alunos brasileiros os alunos internacionais não só brasileiros e com uma estrutura tão bacana pra fazer florescer desabrochar esse universo incrível de produção de conteúdo de conhecimento né então muito obrigado peço a você Simone e a todo mundo que é orientadora ou orientadora incentivem que as pessoas se candidatem quando a gente não pode não dar bolsa a gente tem que dar bolsa olha aí gente outras palavras onde eles estão esperando se candidatem se candidatem porque tem ano que tem muita gente se candidatando e a gente não tem bolsa e tem ano que a gente tem bolsa e recebe candidatos fraquinhos a gente quer candidatos fortes e todo mundo que tá aqui é um candidato ou uma candidata forte então candidato então vamos lembrar que também o Education Aceita tá aqui pra poder ajudar vocês pra poder mostrar pra vocês como vocês podem dar o melhor de vocês na candidatura a gente sabe que a maneira de se escrever em português não é a mesma maneira de se escrever se comunicar em inglês a gente ensina pra vocês como fazer isso da melhor forma o trabalho é todo de vocês mas a gente direciona a gente pode ajudar com tradução de documentos enfim com uma série de coisas e uma delas é com a feira do Question Aceita a gente vai ter agora no dia 27 de agosto a feira vai ser no Rio de Janeiro é um domingo depois a gente vai ter a feira na terça-feira em Brasília dia 29 de agosto depois dia 31 meu colega Davi aqui que é o orientador de São Paulo então de agosto a gente vai ter a feira em São Paulo então assim a Universidade da Glaucia participou a Glaucia estava na nossa feira né Glaucia em abril e enfim e a feira vai continuar acontecendo vocês podem ir conversar com os diretores de administração isso é muito importante então a gente espera poder participar dessa trajetória aí de vocês porque vocês podem ser os próximos alunos brasileiros a estudar nos Estados Unidos e o nosso slogan sempre foi estudar nos Estados Unidos o mais fácil que você pensa tá bom então gente um abraço boa noite ótima semana pra todo mundo fé vambora que vai dar tudo certo tá bom muito obrigada gente obrigada 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 boa noite tchau tá obrigada tchau 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 tchau